Graça e paz, você já multiplicado, no poder do Espírito Santo, sobre você e sobre a sua família. A graça, a misericórdia, o poder de Deus esteja sobre vocês, através do Espírito Santo, te guiando e te dirigindo e os abençoando em todos os seus caminhos. 1 Pedro capítulo 5, a palavra diz assim, Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que, a seu tempo, vos exalte. Daniel está na cova do leão. Nem do leão é, é dos leões. Quem caísse naquela cova era devorado vivo, antes de chegar ao solo. Mas Deus envia seus anjos valorosos, poderosos em poder, que cumprem a sua ordem, obedecendo a sua palavra, a voz de Deus. Há livramento para você hoje. O Espírito de Deus toca no meu coração para te falar. Assim como Daniel, cercado por leões, cercado por espíritos imundos, que queriam devorá-lo, que queriam ceifar a sua vida. Armadilhas ao qual colocaram para ele um homem que orava três vezes por dia. intercedia pelo seu povo. E, através do edito, ele é jogado na cova dos leões. Mas, os leões têm a boca fechada. Ficam dóceis, iguais um gatinho. Assim é Deus. Deus está falando para você. Eu vou te livrar dentro da situação ao qual você está. É dentro da cova que eu vou tocar em você poderosamente. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita. Mas, não será atingido. Por um caminho eles virão. Mas, por sete caminhos, eles vão ter que voltar. Tudo que projetaram contra você vai cair por terra. Mas, Jesus fala, Seja sóbrio e vigiai. Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Orai e vigiai. Ser sóbrio é estar atento à palavra de Deus. Olhe para a esquerda, olhe para a direita. Mas, o seu foco é Cristo. É Ele que te guarda. É Ele que te protege. É Ele que te livra de todos os seus inimigos. E é Ele que te abençoa. Hoje, Ele está te livrando de algo tremendo. Armaram arapuca para você. Armaram uma cilada para você. Armaram uma armadilha para você. Eu estou sendo preciso na palavra. Mas, Deus, hoje, está colocando a sua mão e operando poderosamente na sua vida. Ele está delegando ordens a anjos para que amarrem esses leões. Eles podem bramar, mas os anjos do Senhor te guardam e te protegem. É na cova, é na situação que Deus vai dar a vitória. E todos olharão para você e verão a glória de Cristo manifestada na sua vida. A vitória é sua. Receba esta palavra hoje, em nome de Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Jesus o abençoe.